Sem motivo vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos, reprimidos Por você Troco passos sem sentidos pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para a casa onde eu procuro Me esconder Das pessoas que acreditam os meus problemas Resolver Mas insisto em cultivar sua presença Mesmo sem você saber E ainda espero a cada dia a sua volta É só você querer As lembranças Me chegam sempre em noites tão vazias E mexem tanto com minha cabeça E quando o sono vem Tantos planos Que ainda resta desse amor Pra sentir sua presença novamente Seja como for Tá metido esse maestro aí As lembranças Me chegam sempre em noites tão vazias E mexem tanto com minha cabeça E quando o sono vem E quando o sono vem O dia já nasceu A distância Me tira pouco a pouco A esperança De ver você comigo novamente De reviver aquele nosso grande amor As lembranças A distância As lembranças Boa também Tá arrasando, hein, maestro? Tá ficando bonito Sabe o que acontece? Me deu agora, foi fome Ô, Zum As Ana mandaram comida hoje? Tá onde? Tá no carro ou tá aqui dentro? Tá no carro? Tá lá em cima Traz a comida pra cá Bota tudo aqui que eu vou comer alguma coisa aqui Todas as sacolinhas Pode botar aqui em cima Aproveitando a oportunidade Eu queria agradecer Eu queria agradecer A caixa do melão rei Que eu não consigo pegar Depois o zoom mostra aqui Aqui Deixa eu mostrar O melão rei me mandou uma caixa Olha aqui Faça favor aqui, lindinha Porque eu tô Eu tô igual essas velhas De tanto andar com velho Eu tô com problema na coluna É É um desgrama esse negócio É o melão rei Veio o mel É uma caixa Bota ali dentro, lindinha, por favor Isso É uma caixa Tem até uma melancia Tá vendo aqui? Mostra Isso É uma caixa de frutas Que o melão rei me mandou de presente Muito obrigado Deixa ele aqui encostadinho Depois a gente leva Deus lhe pague Obrigado pessoal do melão rei E aí enquanto Depois pega aquela mesinha Deixa eu ver Vamos arrumar aqui mesmo Vamos ajeitar aqui É só botar esse negócio aqui pra cima E aí a gente Coloca aqui a comida Porque enquanto eu vou fazendo o programa Eu vou comendo Porque eu não sou obrigado a fazer o programa com fome Até a hora acabar o programa Entendeu? A gente vai comendo A gente bota Não, vamos arrumar aqui ao vivo Deixa aqui Eu vou abrindo e vou vendo o que que tem E aí bota aqui E eu vou vendo o que que tem pra comer E a gente come Tá bom? Não dá nada de apaixonado Fica quieto aí que você já é casado É Deixa eu falar aqui Ah, chegou a comida aqui Vamos aqui, quer ver? Vou dar uma olhadinha aqui Vamos ver Ixi, mas tem coisa Vai ter que abrir pra saber o que que é Vem aqui Zoom Abre aqui pra mim Corre aqui Vamos ver o que que tem nessa Abre aqui Vamos ver o que que tem Rasga, rasga Segura Frango Esse primeiro é frango Põe aqui na frente Pra o pessoal ver o que que é Isso, tira Segura em pé Segura Na mão Palma da mão Isso Deixa eu ver se tá bom o frango Vamos ver o que que tem Não, em pé assim Em pé não, deitado Um frango É um Não Acho que É um peito de frango Ele tá quentinho Frango grelhado Uma delícia Uma taça de vinho descia Que é uma beleza agora Observe os meninos aqui Olha isso Pega um pedacinho Não quer? Hum Não quer? Muito obrigado vocês Então Eles lá não querem? Pega um Não Vou deixar aqui Por favor Não tem um suco Nada pra beber Lássimo Não Água eu não quero Não tô com sede Hum Deixa um barulhinho aí Pra você Dar tempo Pra você comer Deixa eu ver o que tem aqui Os dois é frango Dá um papel Pra você Comer mais um Sim Tamo bem de tempo Aí diretor Tá tempo de comer mais um? Hum Dá um papel Eita nós Pronto Eu vou tapear Pode guardar agora Isso aqui Não Deixa aí Deixa aí Depois se me der fome Eu vou comer de novo Pega isso aqui Por favor Esse mel aqui É isso Isso é mel Depois se abre O que eu vou comer Carne com mel É bom Enquanto isso Vamos falar Fica dentro do meu peito Sempre uma salva Pra próxima Pra próxima Isso O que nós vamos fazer agora? Deixa eu agradecer mais uma vez A todo o pessoal da plateia virtual Que está nos assistindo Padre Alessandro Deus continue te abençoando Obrigado pelo carinho Terezinha E tantas outras pessoas De vários lugares Do Brasil Que estão ao vivo agora Nos assistindo Até de Maceió Lagoas Olha aí Obrigado Falar em Maceió Quero mandar um abraço Pra minha madrinha Ana Maria Professora Ana Maria Damaceno Lá de Mogi das Cruzes Que é de Maceió Obrigado pelo seu carinho Madrinha Todo dia Quando eu pego a estrada Quase sempre a madrugada E o meu amor aumenta mais Porque eu penso nela no caminho Imagino o seu carinho E todo o bem que ela me faz A saudade então aperta o peito Ligo o rádio e dou um jeito De espantar a solidão Se é dia eu ando mais veloz E a noite todos os faróis Iluminando a escuridão Eu sei Tô correndo encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque Um coração E o nome dela Olha lá maestra É como você E o nome dela Já rodei o meu país inteiro E como bom caminhoneiro Peguei chuva e serração Quando chove o limpador desliza Vai e vem o parabrisa Bate igual meu coração Doido pelo doce do seu beijo Olho cheio de desejo Seu retrato no painel É no acostamento dos seus braços Que eu desligo o meu cansaço E me abasteço desse mel Tô correndo encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Eu sei Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque O coração E o nome dela 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 O nome dela